Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, acabou de sair essa gameplay do Forspoken exclusiva lá no canal da IGN, a gente vai estar conferindo aqui como está o jogo, Forspoken vai sair em maio de 2022 para Playstation 5 e PC e a galera está enxergando bastante potencial no jogo, eu tenho as minhas ressalvas. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, vamos tentar chegar pelo menos a 150 mil inscritos até o final do ano, faltam 500 pessoas, então ajuda aí, o conteúdo aqui no canal é bem honesto e bem diferente de tudo que vocês encontram aí pelo YouTube, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, tudo que você comprar nos links da descrição você vai estar ajudando o canal, a Amazon por exemplo está cheia de promoções de Natal. Sem mais delongas, vamos lá conferir e torcer para que o Forspoken seja um bom jogo, bora lá. Então vamos lá pessoal, antes de começar, minhas ressalvas ao Forspoken é basicamente em relação a personagem principal, ela parece ser uma personagem muito empoderada, muito lacradora, cheia de marra, os caras botaram ela num universo do qual ela não faz parte, pelo menos foi isso que eu entendi, ela é uma pessoa do mundo real e ela chega lá nesse mundo de fantasia e ela já chega lacrando, empoderada, dando fora em todo mundo, metendo o dedo na cara, tá ligado? E eu achei isso ruim, eu não gosto muito desse tipo de personagem, né? Os caras tentaram fazer algo semelhante com a Jill do Resident Evil 3 e ficou muito forçado para mim. Eu prefiro personagens como por exemplo o cara da Space, né? Que estava perdido lá no espaço e o cara estava com medo, queria entender ali o que estava acontecendo. Eu prefiro algo sempre mais próximo da realidade do que por uma menininha, por uma franzina, que vai matar um monte de dragão aqui. Mas vamos lá, vamos ver o jogo sem preconceito e torcer para que seja um bom jogo. Bora lá. É um jogo da Square, né? Que me lembrou muito uma mistura de Horizon com Infamous, com jogos genéricos de heróis da Square, como por exemplo o Avengers. Mas... Tá aceitável, né? Tá no estilo Assassin's Creed. E a personagem tá muito bonita, né? Tá muito bem feita. Maneiro, né? Bem feito. Ah, eu também não curti o lance dela sair voando. É, isso aí, filho, não é pra mim. Isso aí que me lembrou o Infamous, né? A qualidade está em 4K aqui, mas o bitrate está muito ruim. Isso é culpa do próprio vídeo da IGN. Os caras filmaram com uma batata. Ah, maneiro, maneiro. Aí eu já gosto. Tem várias roupinhas ali, eu gosto. A skin pra personalizar o teu personagem. Porra, a unha é foda, né, mano? Porra, meter a unha em NFT é pico, hein? As vezes eu acho, só uma pequena pausa. As vezes eu acho que, como os caras sabem que eles não querem ter trabalho em fazer um mundo aberto mais complexo, com mais detalhes. Sei lá, eles botam essas porras aí pra você passar voando pelo mundo aberto sem se atentar a nada, né? Justamente pra que você não perceba que o mundo aberto não tem absolutamente nada. Então, os caras botam o poder ali pra você ir pulando, passa por ele rapidinho, o mais rápido possível, pra você não ver que ele é vazio e sem nenhum detalhe. Vamos lá. Já coloca aí nos comentários, esquece de dar o like, né, principal. Coloca aí nos comentários o que você tá achando disso, hein? Vamos lá. Esse vai ser um choro. Não o pep talk que eu precisava. Sim. Dá pra ver que tá no videogame, né? Não o pep talk que você tá achando, não o pep talk que você tá achando, não o pep talk que você tá achando. E aí? Isso vai fazer. Deixa ele voar! Esse tipo de magia requer mais rancos. Time de guessar isso já. Goto. A vantagem é a resposta. Ok. É o que eu gostei. É o que eu gostei. Tem um para você. Porra, pica ela, hein? Pega o baú aí. Também no Game Awards, já que apareceu aqui. Vamos dar uma olhada. Depois a gente volta aqui, talvez, pra essa... Gameplay. Eu, sinceramente, cara... Quem é você, criança? Meu nome é Frey Holland. Olha lá, olha lá, cheio de marra. Meu nome é... Não sei o que, porra. Eu não sei como é que eu vim parar aqui nessa merda aqui, porra. Me leva embora. Fazendo assim com a cabecinha. Porra, caralho. A mulher lá, olha lá. Cheio de marra, cara. Meu Deus do céu. Frey Holland. E o que eu quero é ir para casa. Ela é do inferno. Como é que ela vai sobreviver na corrupção? As pessoas estão com medo. Eles olham para mim no consul, por uma esperança que eu não pudessem dar para elas. Mas talvez... Você pode. Onde eu vou, se torna a merda. Sempre foi assim. A Athea está perdendo. Tudo que a corrupção atenta... Ela rompe. Sim, eu vi ela em cima. É você quem se torna a minha van. Você quem sete essa batalha em movimento. Como você plebe? Não culpente Lies Ela morre A maneira desse inimigo aí, né? Bom... É... É foda você Você querer dar uma opinião Emitir uma opinião Diante de um vídeo com uma qualidade tão ruim Do YouTube Eu não entendo porque Esses veículos grandes postam esses vídeos Com uma qualidade tão ruim, cara Então a IGN soltou o vídeo aqui em 4K Com um bitrate horrível E fica difícil a gente perceber Se pelo menos o jogo tem uma qualidade gráfica E uma fluidez decente A história do jogo Me parece ser ok Parece ser bacana Ela caiu ali Provavelmente vai ajudar o povo e tal E deve estar querendo voltar pra casa Então pode ser que tenha alguma coisa interessante O combate Eu achei Meio estranho ali Me pareceu até que tem uma pegada do próprio Guardiões das Galáxias Misturado com Final Fantasy Vamos ver no que vai dar Né? É um jogo que eu vou querer jogar Com certeza E eu acredito que eu consiga ir até o final dele Pra poder dar uma opinião melhor Bom Coloca nos comentários o que você achou Dessa gameplay Desse trailer do Forspoken Se você está esperando por esse jogo E é claro Não deixe de se inscrever no canal É muito importante que você se inscreva Pra que a gente consiga chegar Pelo menos a 150 mil inscritos Até o final do ano E tudo o que você for comprar na Amazon Link do canal Que você vai estar ajudando o meu trabalho Um grande abraço a todos É nóis Tamo junto Até a próxima Fui